Galera, estamos aí novamente gravando mais um vídeo pra você, nesta época difícil, dessa pandemia ou epidemia, né, do coronavírus, né, o chamado vírus dos chineses, né, chegaram ao nosso Brasil, aqui em Timóteo também, já tá começando a falar nesse novo cenário, né, que incomoda o povo brasileiro, mas algumas coisas a gente deve tomar bastante mesmo, tá, a gente não vê, as pessoas não conseguem às vezes enxergar a força política, econômica que há por detrás disso, e esse perigo nos rondando, e alguns cuidados, realmente o pessoal tá dando as dicas de comprar álcool, gel, esse negócio tudo aí, tá, de usar máscaras, essa coisa de conversa, pra você ter ideia, esse gel e esse álcool aí tava 5, 6 reais, hoje no mercado já tá quase 15 reais, os mais baratos, né, tem lugar que chega até 30, então o negócio tá pesado, você vai comprar máscara também, então assim a pessoa acha que tá se protegendo, né, ele usa máscara, acha que tá bem, me parece que fica mais propício ainda, máscara precisa ter que usar, é quem já tá suspeito, ou tiver gripado demais, e se você usar máscara e o cara dá uma espirrada em cima de você, filho, você vai pegar mais vírus do que quem tá sem máscara, então assim, muito cuidado, tem que ser tomado, tá, às vezes põe a luva na mão, tira, no que você vai tirar a luva, você pega na parte que você pegou na mão da pessoa, então dá na mesma, tem pessoas que acham também que põe no culto também, né, ah, não vai ter culto na igreja não, mas o cara vai pro shopping, vai pra mercearia e sai pro vizinho, filho, você tá quarentena, filho, quarentena, fica dentro de casa, vai dormir, vai ver vídeo, vai saber o que que traz isso aí, tá, vai cuidar da sua saúde, vai orar, tá entendendo? Tem pessoas que não vai no culto, cara, e tá pra rua fora, vai daqui, então assim, quarentena é quarentena, é ficar no cantinho mesmo, pessoa que já tá em idade avançada, criança, pessoas que têm imunidade baixa, então tem que tomar muito cuidado mesmo, é o novo surto, né, um vírus que era anti-animal e agora tá adaptando o corpo humano, creio que breve, breve vai ter a vacina e talvez no próximo ano vai ser mais fácil de controlar, então crie pânico nesse negócio todo aí não, tá, porque atrás desse vírus tem outro vírus que chama medo, tá, bota aterror na galera, gastar seu dinheiro, todas as coisas estão subindo pra caramba, principalmente álcool gel, máscara, e talvez as pessoas, apesar de usar o álcool gel mesmo e a máscara, você vai lá e compra estoque todo, não sei pra quê, o cara depois nem vai poder tá comprando isso aí, então fique bem atento, né, nas dicas que tá acontecendo, mas cuidado, tá, vai a hora a mais, desliga um pouco a televisão, tá, senão tu vai acabar, ficar maluco, né, não tem mais nada pra falar desse vírus não, tá, o que falar por aí já é balela, tá, é um vírus que não é difícil, a China já tá bem controlando lá, menos de 3% das pessoas, mais ou menos 3% que morreram, já eram pessoas debilitadas mesmo, tá, então o pessoal tá querendo fazer terror, o cara fica, o que o jornal vai falar, o que o jornal vai falar, você vai ficar maluco, entendeu, porque isso vai espalhar no Brasil, não tem jeito, se é do tarde o coronavírus já chega batendo na sua porta, filho, então assim, não adianta você ficar apavorado, igual louco não, tá, igual a gripe mesmo, só pra você ter o controle e a vacina que ainda não tem, simplesmente isso aí, tá, então não fica a causa dessa loucura doida não, porque se você for olhar a mídia, meu filho, esses políticos e tudo, você vai ficar, é maluco, tá, aí que você vai morrer meio de depressão, tá, no Brasil já tem um alto índice de suicídio, vai aumentar mais ainda, então assim, olha, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, meu filho, vai trabalhar, vai mexer no seu negócio, porque a crise tá pesada, tá, meu filho, o governo, ninguém, bota a quarentena de casa, ninguém vai te sustentar não, tá, muitos idosos são aposentados, né, criança tem papai e mamãe pra pagar, pra estar pagando, e os milionários pra ficar numa boa, né, fica em casa, mas quem vai pagar minha água, pagar minha luz, não é isso mesmo? Não, meu filho, os negócios, a boquinha começa, tem coisa, pô, mastigar, tem pô alguma coisa nela, tá, então fica esperto, tá, não vai entrar nessa onda por aí não, que você vai se dar mal, tá, te aconselho, filho, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, se você gostar, dá um like, se não gostar, dá um deslike também, tá, meu bom, você dá um like aí, compartilha e comente, tá, pr.danilonunes, curta essa ideia, tá, Deus abençoe, tchau, fui!